Então os dois se acharam na escuridão Ela com os pés no chão e ele não Seu destino cego a lhes conduzir Sua sorte a solta a lhes indicar Um caminho e dançavam lá Em meio a tanta gente se encontraram ali Jojo, o mundo está tão mal lá fora Jojo, onde irão vocês agora? E tudo aconteceu quando as mãos se tocaram Quando os olhos bem vibram Quando a noite chegou Então eles se deram na convicção Feitos um pro outro, mas por exclusão Seu destino cego a lhes conduzir Sua sorte a solta a lhes indicar Um caminho e dançavam lá Em meio a tanta gente se encontraram ali Jojo, caiu temporal lá fora Jojo, onde irão vocês agora? E tudo aconteceu quando as mãos se empolgaram Quando os olhos bem vibram Quando a noite chegou E tudo espremeceu As paredes do tempo As cidades do céu Eram os dois abeços aos normais Ela com os pés no chão E o chão se abriu Um abismo E dançavam lá Em meio a tanta gente Se perderam Se perderam ali Jojo, nada para, nada espera Jojo, que o destino assim fizera E tudo aconteceu Quando as mãos se tocaram Quando os olhos bem viram Quando a noite chegou E tudo espremeceu As paredes do tempo Os velhados do mundo As cidades do céu Vitor, peloมา Ouija, do ponto Prende a toda Vo葬 e senhor Amém.